Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Chama na curva Tá louco? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Siga no Instagram Segue no meu novo canal de jogos galera, tá aqui embaixo pra vocês aqui na descrição Conteúdo de jogos lá pra vocês, novo canal Vocês vão curtir demais mano Bora dar aquele rolezão na estrada Final de semana, aquele jeito né galera Final de semana sempre promete Ó, tem uma Maroc V6 ali Tudo Pretona, cê tá louco Bagulho tá Bagulho tá bandidão né mano Se eu tivesse uma Maroc V6 também seria assim ó, nesse pique aí ó Pretona mano O cara tá Querendo pisar hein mano Pra tá fazendo as curvas Com a caminhonete assim Vamos deixar ali mano Estão ligados que a Maroc anda né Vamos ver se dão pega legal Nas curvas eu sei que ele não vai pisar Então eu vou frear também Entendeu? Mas vamos ver nas retas galera Se ele vai pisar nas retas Se ele pisar nas retas a gente já vê já qual que Qual que anda mais A Maroc V6 ou o SIzão aqui Lembrando que o SI tá original tá galera Tá original A galera tá achando aí que o SI tá mexido Não tá nada Lá pra frente galera Tem uma certa cabulosa lá Vamos ir na bota dele Que na hora que chegar lá na frente Lá a gente dá um acelero Se ele for pisar né Aí a gente vê O que que anda mais É claro Se for uma Maroc Remapeada Stage 2, 3 É não tem nem chance Que foi assim né Mas Pelo que eu tô vendo assim Não vai ser não né É um cara que usa Que usa a caminhonete Normalmente aí ó Não é que fica mexendo Entendeu? É isso que eu quero dizer Ó Na seta ele pisa ó Eu percebi que na seta ele pisa Mas eu tô meio pedal aqui Vamos esperar uma reta livre Uma retona Que daí ele vai pisar Com gosto Entendeu? Porque tem carros na frente aqui Então ele tá Pisando moderadamente Vamos na tocada dele aqui ó Vamos na tocada dele Aí na hora que chegar nas retonas A gente A gente dá uma Avaliada pra ver Porque esse trecho aqui mano É muita curva Então ele não vai acelerar Nas curvas Entendeu? Porque é complicado mesmo né Ainda mais pra uma caminhonete Não é fácil Mas ao que chegar nas retas lá Ele vai ter mais Segurança pra poder Deixa eu já jogar uma marcha aqui ó E tá na maldade essa maroca hein mano Ó Os vidros tudo As lanternas tudo escuras Tá na maldade Achei que ele ia pisar agora Mas é porque tem Tinha esses Aquela galera ali Acho que ele não quis pisar Esperar uma reta aqui Talvez nessa reta Que tem ali na frente Ele vai pisar Amarok V6 Meu cumpadi Dá um pega bom com o SI hein mano Se o cara pisar mesmo ali Dá um pega bom Mas mano Eu acho que o Que o SI anda mais Entendeu? Amarok Vamos pôr assim De arrancada Amarok Ela por ter mais torque Tudo mais Ela pode sair assim Na frente Mas depois o SI Busca e passa Entendeu? Eu acho Bora meu cumpadi Ó o SI buscando Ó Tá vendo? É que Essas caminhonetes De final Não são muito boas Entendeu? Já o SI De final É cabuloso Vamos deixar ali Vamos deixar ali Vamos deixar ali Tá vendo? Ele corta as curvas Ó Vamos deixar ali Vamos deixar ali Mas tá bonita A Amarok dele hein mano As lanternas Fui filmadona Escura ali Fumesona Da hora Linda demais Eu digo assim Em arrancada Assim Talvez ela saia na frente Entendeu? Se o cara saber pisar Mais de final Ali e tal Aí o SI Ele Tá vendo? Eu mosquei pra pisar Ó como é que ela abriu Ó Eu mosquei pra pisar Mas ó depois Ó Quer ver? Ó O SI começa a buscar Ó Tá vendo? Ó Depois o SI Começa a buscar Mano É que ali é turbo Tem mais torque Tudo mais Entendeu? Não favorece tanto o SI Tem outra reta ali mano Vamos ver se ele Se libera o trânsito Pra gente Eu não tô pisando tudo aqui galera Ó Tô tirando o pé Tô deixando uma margem De segurança ali né Caso ele precise frear É bom ter uma margem Por isso que eu deixo Esse espaço aqui na frente Entendeu? E eu não tô muito longe mano A GoPro que pega muito aberto Entendeu? Aí dá a impressão Que eu tô muito longe Mas eu não tô Acho que tem uma reta ali Vamos ver se ele pisa Eu mosquei pra acelerar Mas olha como que busca Olha como é que busca Olha Tive que frear Entendeu mano? De final O SI vai andar mais Não tem velho Não tem como Só se tiver stage 2 ali Tiver com stage 3 E tal Aí sim Mas é Originalzinha O SI vai andar mais Olha como é que busca Olha como é que leva Olha como é que leva Tá vendo? Não tem mano O SI é cabuloso De final Não dá velho O SI de final é cabuloso E ele tá vindo na bota aí Acabou até a gasolina Você tá louco Que acelera o top Ele tá chegando aí Deixa eu ligar o ar aqui Que eu tô mandando de calor É aquilo que eu falei A Maroc anda bem Tem mais torque Mas só que Se for um stage 2, 3 ali Tudo O SI não tem chance Entendeu? Mas se for um Originalzinho Olha Tá na bota aqui Mas nas curvas não adianta Tá vendo? Ele tava na minha bota Mas na curva não adianta Na curva eu vou embora Tá vendo? Ficou lá pra trás Cê tá doido Acabou a gasolina Tá louco E tá vindo na bota aí Só que eu tenho que maneirar aqui Porque a gasolina aqui já foi Agora eu tô só meio pedal Aqui ó Agora que eu ia acelerar O carro entrou na frente ali Vamos desligar o arzinho Não dá velho Não dá velho Vai jant Mano Isso porque o SI é um carro aspirado 2.0 Aspirado Olha a Maroc na minha cola Vou pisar então Tá vendo? Eu começo a pisar E já fica pra trás Eu começo a pisar E já fica pra trás A partir do 170 O SI começa só a crescer 170 180 O SI cresce muito E o cara tá no apetite E o cara tá no apetite aí mano Você tá maluco Nossa o cara passou a milhão no radar Putz tomou velho Tomou hein Não é por nada não Mano Mano Esse é o comparativo De um Amarok V6 original Com o SI Que a galera Às vezes tem muita dúvida Ah o Amarok anda mais Ah o Civic anda mais Mano é isso Falar que o cara não tá pisando Pra pisar mais o que? Entendeu? Porque Não tem mais o que pisar Eu tô pisando tudo E o cara tá Tá junto mano Então Não tem como Entendeu? O cara não tá pisando tudo O cara tá Inclusive aquelas horas lá Que a gente Que eu passei do lado dele Assim ó No tudão Você acha? Não tem como o cara não Pra falar que o cara Não tá pisando tudo mano Então o carro dele tem 500 cavalos Entendeu? O cara tá meio pedal O cara quase 200 por hora ali De retomada Meio pedal Tá maluco? Tem como né? Então é o que eu falo Esse é o comparativo Amarok Ela dá de sair na frente? Sim Tem mais torque E tal Mas Mas A partir do Mano Começou a embalar ali Velho O SI só O SI busca e passa Entendeu? O SI começa a ganhar E tem aquele negócio Do painel Que eu sempre falo né Aqui a gente tá com a Um painel Marcando algo Mas só que lá No carro dele O painel Tá marcando muito mais Que é que marca GPS Entendeu? Então enquanto eu tô aqui A 140 aqui No painel dele Tá 150 E quanto mais Mais rápido Você esteja Tipo acima dos 180 190 200 Esse grau Aumenta mais Entendeu? Então se eu tô A 190 aqui Ele tá 200 E alguma coisa Lá 205 200 Entendeu? E assim vai indo E aqui mano Aqui originalmente Corta em 215 De GPS 215 215 215 217 De GPS Tá? Então em painéis De outros carros Vai tá 230 Entendeu? 225 Então Isso originalmente Claro Se você fazer um remap Colocar um rondato aqui Já muda o cenário Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do rolezão aí Acelerando Camarok P6 Se vocês curtiram Se inscreve no canal aí Porque todo dia tem vídeo novo Beleza galera? Então valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Falou? Fui!